Saudações, meus queridos irmãos. Espero que estejam bem. Hoje quero compartilhar com vocês um assunto fascinante. Santa Hildegarda. Essa santa do século XII era conhecida por suas visões reveladoras sobre a cura de doenças por meio da alimentação. De acordo com o livro Cura pela Alimentação segundo Santa Hildegarda, existem diversas dicas e métodos que podem ser benéficos para a saúde, todos recomendados por um nutricionista que estudou profundamente as visões de Santa Hildegarda e confirmou a validade das informações. Pretendo passar algumas dessas sugestões que podem ajudar a todos. Aqui no canal Histórias do Cristianismo, já fiz dois vídeos importantes, um sobre o óleo do bom samaritano ensinado por Nossa Senhora e outro sobre as uvas abençoadas. A base para uma boa alimentação, segundo Santa Hildegarda, é a espelta. Considerada por ela um dos grãos mais completos e saudáveis que existem, a espelta apresenta diversas vantagens. É resistente, adaptável a diferentes condições climáticas e rica em nutrientes. Suas proteínas auxiliam na regeneração celular, os carboidratos fornecem energia, as gorduras contribuem para um corpo saudável e suas vitaminas e minerais são essenciais para o bom funcionamento do organismo. Santa Hildegarda destaca, porém, que a alimentação deve ser ajustada à condição de saúde de cada pessoa. Um alimento benéfico para um indivíduo saudável pode ser prejudicial para alguém doente. A título de exemplo, ela menciona que certos alimentos, embora nutritivos, podem agravar a constipação intestinal em pessoas que sofrem com o problema, enquanto indivíduos saudáveis não sentiriam esse efeito. Em seus escritos, ela relaciona diversos alimentos a diferentes enfermidades, demonstrando como a alimentação pode auxiliar na cura. A espelta, por sua vez, é apontada como um grão versátil que pode ser consumido tanto por pessoas doentes quanto saudáveis, em preparações como pão, mingau, biscoitos e muitas outras. Infelizmente, aqui no Brasil, a espelta é muito cara, porém, a Santa disse que o cereal mais saudável depois da espelta é a aveia, que é muito mais barata que a espelta. Santa Hildegarda acreditava numa alimentação rica e diversa. Para ela, não podiam faltar legumes, verduras, frutas e laticínios, inclusive a manteiga. Muitos pensam que a manteiga faz mal, mas a Santa considerava a manteiga nutritiva e benéfica para a saúde, assim como o azeite de oliva. A carne também tinha um lugar especial em suas recomendações. Ela defendia as carnes de aves, vitela, cabra e cordeiro, como boas fontes de proteína animal. Para completar a ingestão desse nutriente, recomendava as leguminosas, ricas em proteína vegetal. E para finalizar sua visão de um cardápio completo, ela lembrava da importância de comer peixe regularmente. De acordo com a Santa, a saúde e o bem-estar estavam diretamente relacionados à alimentação. Ela tinha uma lista de quatro alimentos que considerava prejudiciais e, por isso, evitava em sua dieta. Os pêssegos, segundo ela, causavam problemas estomacais e alterações de humor. A recomendação para quem não abria mão da fruta era descascá-la e deixá-la em uma solução de vinho, pimenta e sal durante toda a noite, num processo peculiar de desintoxicação. O segundo da lista são os morangos. Ela considerava essa fruta tão tóxica quanto uma planta venenosa. Morangos crescem em contato direto com o solo, absorvendo toxinas de fungos e produzindo muco no nosso corpo. O mais intrigante é que o nutricionista especialista na obra de Hildegarda, com mais de duas décadas de pesquisa, observou algo surpreendente. Entre maio e junho, auge da safra e consumo de morangos aumentam significativamente os casos de apendicite, infecções estomacais e de ouvido, além de alergias e erupções cutâneas. O curioso é que mês passado eu tive uma infecção na garganta que foi para o ouvido e eu tive que tomar remédios. E o mais surpreendente, eu tinha ido para um aniversário e comi um bolo que tinha morangos em cima. Coincidência? Talvez a santa soubesse de algo que estamos apenas começando a notar. O terceiro alimento que a santa não consumia eram as ameixas. Ela acreditava que essa fruta estimulava a produção da bile negra no organismo, a mesma substância ligada à melancolia e que o fígado produz em momentos de estresse. Para ela, consumir ameixas equivalia a inundar o corpo com essa bile tóxica, contaminando o sangue e os intestinos. Além disso, a santa associava a fruta à cólera e ao aumento da acidez do corpo, o que, segundo sua visão, desencadearia uma série de doenças estomacais, intestinais e até sanguíneas. Aqui vai uma observação necessária. A ideia de que ameixas liberam uma bile negra vem de uma teoria médica muito antiga que hoje não é mais aceita. No passado, acreditava-se que a saúde era influenciada pelo equilíbrio de quatro fluidos no corpo, incluindo a chamada bile negra, que se pensava estar relacionada a sentimentos de tristeza. Nessa antiga teoria médica, acreditava-se que a bile negra estava ligada a doenças relacionadas à tristeza ou depressão. Porém, na medicina de hoje, não existe algo chamado bile negra. O que sabemos é que o fígado produz a bile, que é armazenada na vesícula biliar e ajuda na digestão de gorduras. E o quarto alimento seria o alho poró. Eu amo alho poró, mas percebo que sempre quando como, eu fico com muitos gases e a barriga inchada. O alho poró tem fama de causar gases e algumas pessoas o evitam por acreditar que o enxofre presente nele faz mal. Mas se você, assim como eu, gosta do sabor e não abre mão de incluí-lo na sua alimentação, a dica de Santa Rio de Garda é deixá-lo de molho em vinho com sal ou vinagre para amenizar esses efeitos. O importante é sempre buscar o equilíbrio e não consumir exageradamente. Estes foram os quatro principais alimentos que a Santa recomendava evitar. E por fim, é muito importante a gente cuidar com o que come cru, especialmente no verão. Nessa época, a gente acaba comendo muita salada, como alface, abobrinha, pepino, cenoura e pimentão. Santa Rio de Garda diz que o melhor mesmo é cozinhar esses alimentos para tirar qualquer coisa que possa fazer mal, porque o calor do cozimento ajuda nisso. Então, se você quiser fazer uma salada, é melhor cozinhar os vegetais antes. Pode ser até no dia anterior. É só cozinhar, guardar na geladeira e no dia seguinte, é só montar a salada com esses ingredientes já prontos. E isso vale para os cereais também. Eles têm um ácido, o ácido fítico, que só vai embora com o calor. Se a gente não cozinhar, esse ácido fica no corpo e atrapalha a gente de absorver os minerais. Bom, é isto, meus irmãos. Aqui falamos sobre os ensinamentos de Santa Rio de Garda a respeito de alimentação e saúde, mostrando como certos alimentos podem influenciar nosso bem-estar. E eu gostaria de perguntar a vocês, depois de ouvir tudo isso, vocês têm algum alimento ou hábito alimentar que estão pensando em mudar ou experimentar? Me contem aqui nos comentários. Que Jesus e Nossa Senhora os abençoem. Amém.